Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais um grupo de imigrantes venezuelanos vai ser transferido amanhã de Roraima para Manaus e São Paulo. Nós vamos saber ao vivo os detalhes com o repórter João Pedro Neto. Olá, João. Boa tarde mais uma vez. Olá, Roberto. Boa tarde mais uma vez a você, a todos que nos assistem, Roberto. Pois é, olha só. Cerca de 165 imigrantes venezuelanos desembarcam amanhã, sexta-feira, em Manaus e outros cerca de 65 seguem para São Paulo, capital, totalizando cerca de 230 pessoas nessa segunda fase desse processo de interiorização. A gente lembra, Roberto, esse processo de interiorização, essa iniciativa, ela é coordenada pelo governo federal com o objetivo de apoiar esses imigrantes que vieram para o Brasil, que estão vindo para o Brasil a partir da crise humanitária lá no país vizinho. Em geral, eles atravessam a fronteira lá em Roraima e que têm interesse em permanecer aqui no Brasil. A ideia, então, é que eles consigam novas oportunidades e recebam apoio nesses locais para os quais são encaminhados, como, por exemplo, direcionamento para vagas no mercado de trabalho, cursos de qualificação e aulas de português, por exemplo. Todos os imigrantes que aceitam participar desse processo de interiorização, eles passam por exames de saúde, são vacinados, então são abrigados nas cidades de destino e aí, portanto, recebem acompanhamento. Essa é a segunda fase desse processo, essa é a segunda fase do processo de interiorização. A primeira fase desse processo, a gente lembra, aconteceu no começo do mês passado, começo do mês de abril, quando cerca de 265 imigrantes venezuelanos seguiram para as cidades de São Paulo e de Cuiabá. Roberto, com você. Está bem, muito obrigado, João Pedro, pelas informações, bom trabalho aí para você. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, disse hoje que o governo discute com a base aliada no Congresso Nacional três projetos prioritários para serem votados este ano, além do cadastro positivo, que vai permitir a bons pagadores usar seus históricos para ter uma nota que reduza o custo dos seus empréstimos. Marum explicou que as outras propostas também são da área econômica. Vamos conferir. Eu destaco a questão da reoneração de alguns setores em relação à folha de pagamento e eu destaco a questão da capitalização da Eletrobras. O governo segue firme, dialogando, e consciente da necessidade de que essas questões sejam aprovadas. Uma solução que utiliza a tecnologia de ponta para colher dados é o sistema de detecção e prevenção à fraude no seguro-desemprego. Desde que foi implantado, já foram bloqueados mais de 61 mil requerimentos. Em pouco mais de um ano de implantação, o sistema de detecção antifraude do Ministério do Trabalho já bloqueou mais de 61 mil requerimentos com pedidos de seguro-desemprego. Isso já gerou uma economia de quase um bilhão de reais aos cofres públicos, desde 2016, quando foi adotado o novo sistema de análise que utiliza a tecnologia de ponta para colher dados. O Maranhão é o líder do ranking de fraudes descobertas, seguidos de São Paulo e Pará. Logo depois, vem nesta ordem Rio Grande do Sul, Goiás e Alagoas. Os requerimentos que vão caindo nesses filtros, eles são posteriormente reanalisados pelo Ministério para você evitar ou reduzir a ocorrência de falsos positivos. E aí eles são trabalhados junto com o Departamento de Polícia Federal. Entre as fraudes registradas pelo sistema, algumas surpreenderam os próprios fiscais do Ministério do Trabalho, como é o caso de uma empresa inscrita no Simples, que requereu mais de 250 pedidos de seguro-desemprego e de uma microempresa individual, que chegou a mais de 140 requerimentos bloqueados. A grande benesse desse sistema é permitir que as fraudes sejam descobertas antes. Então, quanto mais cedo você descobre uma fraude, é maior a quantidade de dinheiro que você consegue evitar que seja pago. Então, assim, quanto antes se descobre, menos se paga, maior a economia. Para diminuir os índices de violência e assassinatos em todo o país e principalmente atuar para que os jovens não entrem no mundo do crime, o governo federal criou a Câmara de Prevenção Social em Segurança Pública, que será presidida pelo ministro Raul Jungmann. Essa Câmara vai reunir todos os ministérios do governo federal da área social. Portanto, saúde, educação, cultura, esporte, previdência, assistência social e o Ministério de Segurança Pública. Seu objetivo? Implantar, criar, desenvolver uma política social para a prevenção e evitar que cresçam os índices de violência e insegurança. Nosso foco será, sobretudo, a juventude, porque todas as estatísticas apontam hoje que os jovens entre 16 e 24 anos são aqueles que são mais vulneráveis a entrar no crime organizado. Sobretudo, os jovens que não têm família estruturada, que não estão na escola ou que não têm emprego. Esse jovem, nós precisamos estender a mão e atendê-lo. Esses jovens precisam de saúde, de educação, de assistência, de esporte, de cultura para que eles sigam um outro caminho que não aquele da criminalidade e da violência. O Hospital de Amor, antigo hospital do câncer de Barretos, no interior de São Paulo, inaugura uma nova unidade na cidade. É o Hospital Notre Dame, que também será mantido pela Fundação Pio XII, mantenedora do Hospital de Amor. O Centro de Diagnóstico de Imagens do novo hospital ganhou o nome do presidente Michel Temer, que participou da inauguração e ressaltou o cunho social do trabalho desenvolvido nessas unidades. É uma atividade voltada para a saúde, mas que tem um cunho social extraordinário. Porque é voltada para a saúde, mas voltada para a saúde dos mais carentes. E não foram poucas as vezes que eu estive aqui, e hoje mais do que nunca, eu verifico quantos e quantos pacientes vinham dos outros estados. E vindo dos outros estados, o que é que fez o Henrique? O Henrique disse, olha, eu vou instalar unidades em outros estados, como eu estive lá em Rondônia, quando ele inaugurou um belíssimo centro hospitalar. Agora, ele naturalmente estende os seus braços sociais e de saúde por todos, quase todos os estados brasileiros. O meu desejo é que você consiga levar isso às 27 unidades da federação. E pelo 11º mês consecutivo, a produção industrial teve crescimento no Brasil. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. Na comparação entre março deste ano e o mesmo mês do ano passado, o avanço foi de 1,3%. Os dados foram divulgados hoje. O aumento da produção industrial é um termômetro importante para a economia. Se a produção cresce, há mais demanda dos consumidores, o que pode incentivar investimentos, contratações e o produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. No acumulado do ano, até março, a produção industrial teve alta de 3,1%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você. Continua com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho